Quando você vê a política hoje, ela parece que está caminhando para uma situação muito ácida, onde você precisou sair de Jacupiranga para alcançar seu espaço, voltou de novo. Eu vim de fora, passei direto para o Dourado e amo hoje Jacupiranga e outros que estão nos assistindo agora. Então, nós não temos inimigos aqui. Só que hoje acontece uma situação onde, no caso, numa denúncia, eu pego o ódio de você. É, isso é ruim. Houve uma situação, e eu acompanhei online, onde foi classificado um legislativo como lixo. Mas não é só o lixo. Eu falo assim, não, eu acho você lixo. Não é isso. Você vê uma pegada muito ácida, que faz mal até para a pessoa. E foi um ambiente tão impactante que não houve nenhum contra-golpe. Falei, opa, aqui na Casa de Leis tem que ter o respeito. O que é um lixo? Aquilo que não se aproveita? Aquilo que ninguém quer? Aquilo que dali só vai para o final de uma carreira de fim? Então, você vê, eu assim, isso me motivou ainda mais a ser pré-candidato e colocar a minha nova disposição, aproveitar pouco a muita experiência que eu tenho de dialogar, de diálogo e de gente. Gostar de gente é um dos principais objetivos. Só dá valor à sombra quem pegou o sol. Não que você tenha que quebrar a perna para poder sentir dor, não é isso que eu estou falando. Mas a sensação de você estar no hospital e sentir-se um lixo, porque você ali é tratado em segundo plano, todo mundo dando risada e você com dor, ver um filho com dor e não acontecer a coisa, é complicado. E você está indo para, e é o povão, registro para pagar o carnezinho lá amassadinho que está com as últimas parcelas e o goteirando, não sei o porquê, a coisa de ônibus, a estrutura de ônibus que foi reformada agora como econômica. O ponto de ônibus lá? O ponto de ônibus. Goteirando na sua cabecinha, você fala, poxa, estou me sentindo um lixo, porque até para mim ir para registro, para me pagar minhas continhas, entendeu? E outra, dos ônibus, você manda um filho, daqui a pouco não tem freio. É a pessoa que, uma vez acontecer, Robson? É um incidente. Vamos colocar até duas vezes, vamos. Mas, irmão, como é que está a situação? A gente está nesses últimos meses, assim, são, num trabalho parlamentar, a gente vem acompanhando de perto, vem solicitando e tudo. Mas a gente pegar, outubro aconteceu, novembro aconteceu, dezembro foi, foi o ônibus que tombou, bateu atrás do outro, pegou fogo. Agora, outro acidente na Morangaba, com outra empresa, inclusive. Então, sei lá. Tem que melhorar. Mas sabe o que acontece? Tem que melhorar. Se você pega, eu, como Robson Gonzalez, você deve ter feito, solicito uma atenção, e como é que está o contrato, o que está isso, como é que está a supervisão dos ônibus? Você é visto como inimigo. Eu peguei hoje, inclusive, na prefeitura, a resposta de um ofício, para saber como foi o processo solicitatório que aconteceu em 21 de dezembro, com essa empresa nova. Os orçamentos foram recebidos, pelo que eu comecei a olhar hoje, acho que tem o de 19 e 20 de dezembro, para o resultado sair dia 21. Três orçamentos. Vou analisar ainda, mais a fundo, mas estou a fazer as contas, quantos quilômetros rodado, quanto custa o quilômetro, quanto era antes, e assim vai. Mas esse é um trabalho que não é rápido de se fazer. Você tem lá 300 folhas de sulfite, 200, e tem que ler uma por uma, olhar a informação, analisar. Então é um trabalho um tanto quanto demorado, mas tem que ser feito. E também do ofício, aí leva um tempo até produzir material, para ir buscar. A informação não é instantânea, como o WhatsApp. Mas a partir do momento que você tem essa, você faz, não é visto como, poxa, eu quero ver o bem do município. Eu quero ver com os alunos que vão, o horário que vai e volta, eu quero ver eles bem. Mas parece que é visto como, não, quer atrapalhar, quer dificultar a vida. Mas, Júlio, nós, foram três oriadores, nós paramos um ônibus escolar, que tinha, eu não lembro o número exato, mas a capacidade era 20, tinha 40. 20 sentado no chão do ônibus, para ir para casa. Se um ônibus desse tem que frear, ou se perde o freio, como aconteceu esse outro, com seu filho lá dentro sentado. Mas assim, eu não fiz um vídeo, e postei na rede social. Falei com os responsáveis, brecamos o ônibus, e a situação mudou, a partir daquele dia. Mas faz parte do meu trabalho. Como você falou, não é meu mérito. Sim. Fui eleito para fazer isso. Então, vai lá, o trabalho está feito. Às vezes, as pessoas falam, não, mas você tem que divulgar, tem que fazer e tal. Mas esse é o trabalho. Está lá, deu resultado, e a gente tem que fazer isso, constantemente, analisar, para, porque se deixa, aberto, eu vou falar, o prefeito é uma pessoa só. Pode ser você futuramente, pode ser eu, pode ser outro, hoje é o Roberto, é uma só. Não tem como olhar tudo. Não tem como. São 700 funcionários, 20 secretarias, você não tem como olhar, 130 veículos. Você tem que ir para São Paulo, pegar recurso, assinar, documenta, é muito complexo. Sim. Então, tem que ter um controle. e um controle externo, e a Câmara tem que fazer esse papel de fiscalização. Penso que a cidade, ela necessita desse, dessa união, de todas as esferas, entendeu? Do comércio, do autônomo, do rapaz que fica na Feira da Lua, do alto escalão, da sua diretoria ali, dos diretores, dos secretários, eu penso que com a cidade nossa, 16 mil, 17 mil habitantes, dá para, só precisa de comunicação. Sim, precisa realmente de comunicação. E é uma coisa que é falha, realmente. Isso não é uma, é uma constatação. E isso tem que ser melhorado. não é uma constatação. a Câmara da Lua,